Estou a viver o sonho com o Mateus Estou a viver o sonho com o Mateus Estou a viver o ultimato da borda Vamos falar sobre o salitro Será depois da caminhada uma peça Quando chegar a casa vou fazer a bifana Mas pessoal não está ninguém em casa Acho que podemos levar isto de borda Isto é um ultimato para a Prudência Isto é real se quer Acorda mano Diz-se empregda Como é que é meus dogs? Sejam bem vindos a mais um vlog Bom dia Já estamos aqui, já são 9 da manhã Já estamos aqui com o Mateus Bom dia pessoal Mateus foi à Feira de Setúl Ao buscar estes produtos fresquíssimos Temos aqui sardinha, tomate de coração de boi Temos aqui figo, limão Vou fazer pesto, vou fazer chimichurri Vou fazer também azeite com todas estas ervas Lindo, lindo E é isso Eu vou ter que tomar o pequeno almoço muito rápido Já vos vou dizer o que é que vou comer Vou acordar o Américo Porque nós temos que ir entregar a câmara que alugámos Hoje de manhã Vamos ter que entregá-la de manhã agora Para cumprirmos o prazo de entrega Como vocês devem imaginar, não é? O Américo está neste estado Está neste estado Todos os dias Todos os dias É isto que acontece Todos os dias és que estou a acordar tarde Que hora já? Acorda, meu Ainda vai ser Acorda, meu Não é nada cedo Temos que ir entregar a câmara Acorda, mano Vais deitar cedo Vais acordar cedo, mano Bora Bora, garalho Bora, garalho Bora, garalho Bom dia, preguiçoso do c**** Bem, o Américo já está acordado Agora é uma questão de saber do Gonçalo Não sei onde é que está o Gonçalo Mas já vamos descobrir isso Aqui temos o queijo fresco com figo E especiarias E aqui temos um bolo do caco Em manteiga de tomilho Que cheirinho, mano Cheira a isto, majestia A sério, cheira a isto E isto é sorvete de frutos romanos Bem, vamos fazer então a prova Ainda falta os ovos mexidos Mas vamos começando Nunca comi figo com queijo fresco Mas deve ser bom Mas é uma combinação de sabores mesmo única Bolo do caco com manteiga de tomilho É mesmo muito f*** Ok rapazes, pequeno almoço terminado Agora vamos ter uma reunião às 11h30 Nas Laranjeiras Vou aproveitar para levar também uma roupa para lavar Preciso levar lá na lavandaria E temos que ir entregar a Red Komodo A Icy Images E é isso, já agora Vamos só entregar a câmera Os cartões não Porquê? Porque os cartões estão a demorar imenso tempo Para passar as filmagens para o computador Está tipo 2h e tal Mas pronto, vamos entregar já a câmera Para eles ficarem com a câmera Mas é isso, pessoal Vamos embora Carro Della Masque Como é que é? Então, tudo firme Está com a casa do meu mano Américo Como é que é? Prazer Vamos sentar aí então? Se calhar sentamos cá fora Então Então mano, já tínhamos falado mais ou menos a ideia Ok rapazes, terminámos a nossa reunião Foi muito produtiva E agora vamos deixar a nossa roupa Na lavandaria Olá Na grelha Fresquinha Com batata cozida Vamos para casa Ok pessoal, já chegámos a casa O Mateus acendeu uma vela Acho que ele está à espera de uma menina Como é que é mano? Estás bem? Esse é o melhor preço do mundo Aí é bem Deixa-me lá cheirar Acendi a grelha agora Sardinha Tem mesmo vela Tem mesmo vela Mano Já temos uma planta De manjericão Mano Estou a viver o sonho Com o Mateus Estás a ser lindo Estás fixe né? Mano, isso é que é importante Obrigado Isso é que é importante Me tens que agradecer mano Eu é que tenho que agradecer pessoal Vocês não têm noção Há um livro até Que eu comecei a ler Não me terminei Os alimentos E as reciprocidades que tu tens dos alimentos Tipo psicologicamente Comer bem Tem um impacto gigante na tua energia Na tua motivação Tipo isto Há dois dias disto E já sinto a diferença Imagina O que é que será Um mês O que é que será Um ano Rapazes, aliás Vou dar um mergulho E agora abancar aqui E ficar a olhar para Gráficos da minha loja do sal Mas não vou fazer isso Vou dar um mergulho Então ai rapazes Temos tido uma rotina Muito agitada Ultimamente Quase não há tempo Para fazer exercício Isto também é um bocado Desculpa da minha parte Vou deixar... Não vou desculpar Pronto, não temos feito exercício Então vou agora Retomar um bocado O exercício Vou fazer umas seleções Vou dar um mergulho na piscina Vou fazer aqui um bocado De Retina de boxe Cárdio E é isso Entretanto Por favor Este é um ultimato Para o Prudêncio Aqui está o Insta do Prudêncio Manda-lhe mensagem a dizer Vai treinar o ruivo Já Só isto Vai treinar o ruivo Já Ele não quer saber de ninguém Que mora na margem sul Manda-lhe estas mensagens Spamem o gajo Se ele não vier treinar-me Na próxima semana Vamos ter que arranjar um treinador novo E pá desculpa Prudêncio Mas vai ter que ser mano Vai ter que ser mano E é isso Vamos começar o treino Uma coisinha rápida Não vos vou amassar com isto Dar um mergulho na piscina E vamos falar sobre algumas coisas Que eu quero pôr-vos a par Dos negócios Bora lá treinar Ok rapazes Então vamos lá fazer um recap da última semana de negócio Então primeiro Vamos falar sobre o Salitro Que é o que vos interessa mais O Salitro abriu o site oficialmente anteontem E já estamos com muitas encomendas Mesmo Está sempre a cair Aquele som do Shopify Pessoal amam o sal Amam o sal Já tenho pessoas a ligarem Mas é que já acabaram o sal E está a ir muito bem Portanto Se vocês quiserem provar o sal Salitro.pt Experimentem Não se vão arrepender Tenha certeza Mais Rui Studios Fechámos o videoclipe para o Jorge E para o Florito E está uma cena incrível Foi numa caravana Tudo Vocês viram-se quem viu o vlog E inclusive o Jorge também já disse Que em princípio Vamos então trabalhar também num dele E overall Estamos com bastantes produções Não Não são todas grandes Grandes Mas estamos com boas produções E em princípio Devemos ir buscar a rede Comodo Em breve Depois Youtube Estamos no verde rapazes F***-se Estamos no verde rapazes Estamos no verde Finalmente conseguimos que o Youtube Confiasse em nós E estamos agora com os vídeos sempre verdes E a crescer cada vez mais Pessoal nós estamos a crescer bué Bué Nós ganhámos só na última semana Para ir 3 mil subscritores Não foi? Sim 2, 3 capas Obrigado desde já Ao apoio que têm dado E ao pessoal que também comenta Portanto Se tu não és subscrito Subscreve agora ao canal Neste momento Vamos lá Comer o almoço Do Mateus Estou cheio da fome Minha mano Ok rapazes Já estamos aqui prontos para almoçar O Mateus Trouxe De entrada Rapazes Too much Isto é real se quero Não é real mano Isto não é real meu mano Mateus Tu não és real Mano É Me f*** Isto é um sangue para mim Juro-te Um sangue para mim Estava tão ansioso de começar Vamos embora Pessoal este peixe está mesmo De longe O melhor peixe que eu já comi O melhor De longe De longe De longe Até porque é caseiro Não é feito agora Foi feito agora mano Ali Na minha cozinha 3 metros de mim Feito agora Para o pessoal Que acha que isto aqui É só flex e o c*** Tenho chefe privado Não é flex Para o pessoal Que tem pessoal a trabalhar para ele Para os empresários Que têm empregados Os empresários têm que pagar as deslocações As merdas As refeições Restaurantes Tudo sempre a triplicar Duplicar Passa-se a maior parte do tempo Às vezes a comer fora Porque não há tempo para cozinhar Acreditem Muita gente Passa esta opção à frente Que é Ter um cozinheiro em casa E um bom cozinheiro Para se comer bem Tudo bem Ok Existem opções de ter Empregado a limpeza E ela também cozinhar o almoço Mas não é a mesma coisa Ok Outra vez o mesmo Arroz com carne picada Outra vez Ok Esparguei tabulinhas Outra vez Teres um chefe Que pensa na tua emenda Levanta-te o espírito Tipo Completamente E poupas dinheiro Rapazes Ontem Foi o aniversário Do Mateus E nós não sabíamos Ele avisou-nos Tipo Tipo A maneira De ir Levantar algum dinheiro Para lhe dar como grujeta Por todo o serviço que ele tem feito Tipo Prestado E ter sido bem atencioso Antes de sequer contratar Ele ofereceu-me Tipo logo Anda de Tomahawk É um gajo Do caraças Então eu quero ir levantar 300€ acho que O meu valor tipo De grujeta Até porque eu não o conheço tão bem Não sei o que é que lhe havia de oferecer Mas acho que ele vai gostar na mesma É um bom presente É um bom presente Ok rapazes Então como eu estava ali a dizer O Mateus fez anos ontem E ele avisou-nos assim Meio despercebido Ele estava-se já a sentir Tipo meio Não é? Tipo culpado De estar ali faz anos Nem diz nada Então ele depois disse Ah por acaso faço anos hoje Não sei o que é E nós cantámos-nos parabéns Como vocês viram E tal Só que pronto Eu ainda não o conheço bem o suficiente Para saber os gostos dele Nem nada disso E tal Então Eu vou ali agora Buscar um gelado nata Que ele precisa Para fazer a sobremesa Um gelado nata Para fazer um crumble de maçã Eu decidi então Levantar 300€ E vou-lhe oferecer como presente de aniversário E eu acho que ele vai ficar muito contente Então É isso que nós vamos fazer agora Peço desculpa Boa tarde Boa tarde Tem caixa multibanca aqui? Não Mini e preço É o sítio mais perto Ah mini e preço Ok tá bem obrigado This is a man's world Ok rapazes Viemos aqui ao mini preço Para ir buscar o gelado nata Aproveito já para tratar do presente do Mateus E vamos já aqui à caixa Gelado de nata Onde é que tu andas? Ah aqui são os frios Gelado de nata Gelado de nata Deve ser por aqui Ah ok Ok E este amendo ainda fica bem bom Ah ok Este vai ficar bem bom Bem pessoal não está ninguém na caixa Acho que podemos levar isto de borla É verdade Boa tarde Vamos agora aqui ao chinês Buscaram um envelope Isto não pareceu mas eu agradeço Jesus empregda É nisto que Portugal se tornou Olá boa tarde Olá boa tarde Está aqui Está aqui Hum Envelope já temos Bem gelado chegou Xê Uuuuuh Porra preparações Preparações Olha mano não havia nata Eu achei que esta era uma boa combinação Amendoim Vai calhar Vamos testar Achas que não? Se calhar que escolhi mal É de testar O de nata fica incrível Eu sei Eu queria de nata Eu queria de nata Mas não consegui Mas já tu está aqui Vamos testar Pronto É isso E há outra coisa que eu te queria dizer Que é Tu fizeste anos e não disseste nada a ninguém Mas eu trouxe-te um presente Força Muito obrigado Mano tens aí 300 euros Não é assim muito Mas é um presente Fizeste anos e disseste ali a última da hora Então Obrigado Não tens que agradecer mano Na boa Então e este almoço quando é que isto está pronto? Agora É? Finalização na mesa igual um restaurante Bora lá então Cheio da fome Aqui temos sardinhas grelhadas Batatas no alho Com manteiga clarificada de tomilho Sim 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 Obrigado Eu acho que ele gostou Mas ele é assim tímido É Ele é bem tímido Mas é isso Ele gostou de certeza absoluta Até porque O foguetão ele fez anos Começou que ia trabalhar Ninguém disse nada Eu faço o ano Era o mínimo Era o mínimo Então e para ver o que é que há? No serviço de mesa Eu vou tirar a dentala Muito É muito bom Mano Comentem aí em baixo Eu amo o sabor da sardinha Amo 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 Mas a cena das espinhas Irrita-me Olha porque eu odeio tomar comprimidos Eu odeio essas E ai rapazes Já chegámos Ai sim Para entregar o material Que utilizámos no favorito E eu quero propor um negócio Eu à Sandra Ver se ela me vê nesta rede Será que ela me vê nesta rede? Não Mas vamos tentar Ah e para quem não apanhou o vídeo Em que eu utilizei esta câmara A filmar um videoclip Têm aqui o vídeo E podem ir lá chegar Já tenho a caçadeira não? Olá Já tenho a caçadeira Já tens? Ah Olá Como é que estás? Tudo bem? Ah olha Já está Funcionou tudo muito bem Correu tudo bem Estou bem Tchau Beijinho Obrigado Tchau aí Bom trabalho pessoal Tchau tchau Ok pessoal já terminámos a entrega Vamos agora arrancar Porque eu tenho mais uma reunião E esta vai ser dura Estou mesmo a ver É uma reunião com uma artista Que nem sei dizer a nacionalidade dela Porque ela tem mãe Pai da Albânia Mãe da Turquia Avó da Alemanha Pronto olha é uma peça Já deu para ver que a miúda é uma peça do Caraças Mas pronto Acho que ela é bastante conhecida lá fora E lá estava Aí para Portugal Criou uma produção de videoclipes profissional E normal Que tudo vai dar a Rui Studios Rui Studios a representar Sempre a representar Vem gajos lá de fora Pum Vão todos cair aqui É isso rapaz Vamos agora até com ela E depois vamos para casa E quando chegar a casa Vou fazer a bifana Oli Boyle Vai estar no meu restaurante E depois à noite É a Peaky Blinders É isso que nós andamos a ver Eu e o Gonçalo Bem Vamos agora outra vez Para o mesmo café onde tivemos hoje A reunião Para ter outra reunião Estou só à espera dela Ok Ela perdeu-se Está ali numa rua mais à frente Então eu vou buscá-la de carro Porque ela não está a dar com isto E ela é assim um bocado Um bocadinho de borboleta Então a gente vai lá agora É essa ou não? Eu estou em um pink tesla Você viu um pink tesla? Oi! Como você está? Então eu estava... Essa rua não é a Virgilio Correia É a próxima Nós estávamos um pouco... Você está um pouco longe Então eu preciso cuidar de algumas músicas Para fazer com você Porque eu não conheço ninguém aqui Ok Isso é ela Ok, ok, ok Eles são muito bons Eles são muito bons Esse é o dança Que está com a Carlin Ela está vindo para o teu vídeo também Sim Ok Eu trabalho com ela Ok, então... Nós não sabemos a próxima semana Porque muda Já chegámos a casa Foi uma reunião Mais uma vez produtiva Apanhei o trânsito na ponte Foi... Nunca apanhei trânsito na Vasco da Câmara Por acaso foi a primeira vez Ah, porque tu não me trabalhas Fazes vídeos na internet Ok Ok Ah, o João da Contabilidade 43 anos Sim, sim, sim Ok Ou então o Joséfo Que está andando no drill Joséfo só que mudou o nome para JFKillerMan Mas já... Estou amassado Estou cansado E... Já... E vou dormir uma cesta Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL